Nação Celeste, bora tratar aqui de um assunto um pouco quanto delicado, né? Após a partida entre Cruzeiro e Corinthians, 3x0, houve uma situação muito chata, houve uma agressão, rapaziada, nos bastidores da partida e a gente vai tratar sobre isso a partir de agora, tá? Vai ser um vídeo um pouco mais curto para falar especificamente sobre esse assunto. Então já bora já aqui trazer o que exatamente aconteceu. Primeiramente a gente vai ouvir aqui o Samuel Venâncio, tá? Aí logo em seguida a gente já repercute o que houve na voz dos envolvidos. E falando dessa vitória, agora tem um relato aqui que teve um torcedor aí que está na delegacia aqui do Mineirão. O nome dele é João. João Daniel, ele afirmou que levou um soco na cara do presidente do Corinthians, Augusto Melo. Ele foi até a delegacia registrar um boletim de ocorrência contra o dirigente. O Corinthians até emitiu uma nota dizendo que, neste domingo, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, foi hostilizado por torcedores do Cruzeiro na saída do camarote do estádio do Mineirão. Após uma discussão, a equipe de segurança do clube interviu para proteger o presidente e os outros membros da diretoria e staff, afastando alguns cruzeirenses mais exaltados. Virou caso de polícia essa história. Viu, Valô? O negócio foi sério, nação. O negócio foi sério. E agora a gente vai trazer o relato do envolvido. Bora compartilhar aqui com vocês. Está aqui, ó, o relato de quem se envolveu aí nessa situação. Está meio duplicado aqui a tela, né? Deixa eu dar uma organizada nisso daqui. Pronto. Já ficou um pouquinho melhor aqui. Deixa eu colocar aqui eu na tela para vocês verem. Aí, agora bora ouvir o que o torcedor tem a dizer sobre o assunto, nação. Só uma correção ao Samuel Venâncio. Quem emitiu a nota não foi o Corinthians, tá? Foi o perfil pessoal do presidente. O perfil pessoal do presidente do Corinthians, Augusto Melo, que emitiu exatamente aquela nota. O Corinthians até agora não se manifestou. Acompanhei aqui as redes sociais da equipe Alvinegra, da equipe Paulista, e não tem nada. Mas bora ouvir o que disse aí o cruzeirense. Na medida do possível, João, você pode relatar para a gente o que aconteceu na situação com o Augusto Melo? Boa noite. Eu sou torcedor do Cruzeiro. Meu nome é João, eu tenho 40 anos. Eu estava ali no setor dos camarotes. Ao final do jogo, meu filho de 8 anos que está comigo, pediu para eu comprar um suco para ele. Eu me dirigi ao bar que ficam atrás dos camarotes. E foi quando o presidente do Corinthians estava passando com uma série de seguranças, quando a torcida do Cruzeiro começou aquelas brincadeiras, de chamar de segunda divisão, e eu entrei na brincadeira. Falei que ele seria o deitialzinho, falei que ele seria o presidente do Corinthians, que ia rebaixar o Corinthians. Ele ficou muito nervoso, se dirigiu a mim, eu não esperava. Ele desferiu um soco. Visível. E eu não revidei. Depois eu fiquei um pouquinho nervoso, mais em relação ao meu filho, que estava ali comigo. e acabei gesticulando, falando que eu ia representar. E agora eu vou representar, não por querer ganho secundário em relação a isso, eu não preciso. E eu só queria que essas pessoas não se sentissem acima de tudo. Poder fazer qualquer coisa em qualquer lugar. Eles afirmaram o tempo inteiro que a gente iria jogar lá. E a gente já foi muito maltratado lá. Me desculpe, porque eu já fui com o meu filho. A torcida visitante no estádio do Corinthians é muito maltratada. Isso é uma rivalidade, mas tem limite. E as pessoas não estão acima do respeito. e tem que saber que tem outro ser humano ali. Entendeu? É isso. Obrigado. Além da ameaça geral, de vocês vão jogar lá, houve alguma pessoal a você? Não, a mim não. Pessoal não. Ele só se dirigiu a mim e me desceria um soco. É isso. Tiveram algum contato posterior a isso? Ainda não. Depois não. Ele se dirigiu ao elevador e foi embora. Obrigado. Tá aí, nação. Vocês acompanharam então o relato do torcedor, né? João, o nome dele. A coisa foi séria, né? O que aconteceu. Enfim, foi provocar ali o presidente do Corinthians. O cara não gostou. Partiu pra um lado que não é legal, que é a agressão, né? Eu já fui na Arena Corinthians. O que o João falou é muito verdade. A gente foi maltratado lá quando eu fui acompanhar a estreia do Cruzeiro ano passado no Brasileiro, depois de três anos na Série B. Foi justamente contra o Corinthians, né? Na Arena Corinthians. A gente foi acompanhar lá a partida e assim, pra entrar a descaso, questão do banheiro, não tem nada. Homem é mais relaxado, mas falando lá das mulheres. E tipo assim, rapaziada, um estádio que sediou uma Copa do Mundo há dez anos atrás. Não tinha papel higiênico pra mulherada. questão de visibilidade. Eles colocaram, né? Pra dividir a torcida, é meio que um acrílico. E aí, como ele é transparente, praticamente o jogo inteiro, eles deixaram na divisão ali um pano que atrapalhava a visão, era arremesso de copo, de cerveja do lado de lá pra torcida do Cruzeiro. Os seguranças não fazem nada. A espera depois pra sair, tem uma espera, tem que ter, mas lá foi exageradaça. Saímos depois de umas duas horas e pouco que acabou a partida, enfim. É algo que, que nesse sentido, o João tem muita razão. Só que ali a gente tá falando de uma situação onde ambos estão em um camarote. Então, acho que, nesse aspecto, não tem muito o que ser dito. O que acabou realmente ali, fervendo, né? A situação, foi o que o cara, o Cruzeiro aí se falou ali pro presidente, enfim. É, arerê, o Corinthians vai jogar a Série B, né? Acho que foi essa zoeira ali já no final da partida. Mas tá aí, relato feito. Deixa sua visão na ação sobre esse acontecimento, o que vocês acharam, né? Mas tá aí o relato, é legal a gente poder trazer porque é um assunto que, que, querendo ou não, é importante, né? Da gente poder relatar aqui, pô, uma agressão nos bastidores dessa partida aí. Enfim, complicado. Deixa a sua opinião, deixa o like, se inscreva. Tamo junto! e aí, e aí, Obrigado.